Música Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai Basta um olhar Que o outro não espera para assustar E a perpetua Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chão, uma sensação É uma chão, uma sensação Sentimentos vem Para nos trazer Novas sensações Doses, emoções Meu novo prazer E novas sensações E novas sensações Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Sentimentos são Como uma canção Como uma canção Com uma canção Amém.